Começam amanhã as inscrições para o programa Universidades para Todos, ProUni. Nesta edição estão disponíveis 116 mil bolsas de estudo em universidades particulares de todo o país. Fim de semestre para o universitário Paolo Lucas. Ele está no terceiro período da faculdade de Biologia de uma universidade particular de Brasília. De família humilde, ele explica que não teria condições de pagar as mensalidades do curso, que custam cerca de R$ 1.700. É complicado, porque eu teria que trabalhar um emprego bom, porque a mensalidade não é baixa, e estudar também ao mesmo tempo, que seria muito difícil. Porque ocupa muito tempo a universidade. Mesmo só fazendo estágio já é difícil me dedicar, já não durmo direito, sem que trabalhando então oito horas seria difícil. O estudante explica que a solução foi o programa Universidade para Todos, o ProUni, que só no ano passado concedeu 115 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Se eu não tivesse conseguido essa bolsa, meus pais não iriam pagar a mensalidade para mim. Aí eu não estaria fazendo faculdade hoje. A partir desta terça-feira, o ProUni vai disponibilizar outras 116 mil bolsas de estudo parciais integrais para quem pretende fazer como o Paolo e estudar em uma faculdade particular. Para concorrer a uma das bolsas, o estudante precisa ter tirado no mínimo uma média de 450 pontos e também não ter zerado a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. Para esta edição, são quase 69 mil bolsas integrais e 47 mil parciais. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul com o maior número de ofertas. Para concorrer às bolsas integrais do ProUni, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, que são de 50%, a renda familiar bruta deve ser de até três salários mínimos. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço prouni.mec.gov.br.